Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui Carlos Daniel, Carlinhos da CB300 na área. Então sem mais demora vamos começar o vídeo, vamos lá. Hoje eu vou falar de um assunto bem interessante sobre o pneu. O pneu que você usa na sua moto, que eu uso na minha moto, todas as motos tem pneu, né? Não existe moto andar sem pneu, só se for um pneu, né? Para andar com a moto, só na roda, só com pneu. Eu uso, eu uso, né? Eu não estou fazendo propaganda para nenhuma marca de pneu. Eu uso o Pirelli Sport Dragon. Estou usando o momento, mas eu já troquei três vezes de pneu, porque eu ando mais do que conversa ruim, né? E primeiramente veio na moto Sport Demon, que é o pneu que vem na moto de fábrica. Fui lá, comprei minha moto, na concessionária, lá veio o pneu Sport Demon. Usei ele 10 mil quilômetros, aí como não entendi a bosta nenhuma de pneu, pensei, vou colocar o mesmo. Fui lá, peguei, coloquei o mesmo pneu, durou mais 10 mil. Aí eu pensei, mas 10 mil, de repente, pode ser que tem algum pneu que dure mais. Pesquisei, olhei, perguntei, pedi ajuda. Aí vi lá o pneu Sport Diablo Rosso 2. Fui lá, vi, tinha o troco aquela vez, fui lá e comprei. Aí tive uma boa recompensa. O pneu durou 15 mil quilômetros. É um pouquinho mais caro, mas durou 15 mil. E é bem melhor, não tem nem como comparar. Nas curvas o pneu se agarra no chão. Então, o pneu esquenta mais rápido, a moto não fica tão balançada na curva, assim. Vocês me entendem? Vocês fazem curva deitada. Aí como nem tudo é alegria, o pneu acabou. Meu Deus, ele deve ter sofrido muito quando acabou. O pneu, olha essa cara, kkkk. Daí quando acabou, o quê? Tive que comprar outro. Mas aí como eu tava mal de grana, como eu sempre tô mal de grana, né? Mas tava mais mal do que do costume. Porque eu sempre digo que eu não sou mais pobre, que eu não quero. Condições pra isso eu tenho. Aí fui lá e comprei o pneu da Pirelli também, Sport Dragon. Tava na promoção, coloquei os dois, na frente e detrás. Já que eu tinha que trocar os dois, coloquei o mais barato. Se eu fosse trocar só detrás, eu podia ter colocado um pouco mais caro. O que eu queria, o Diablo Rosso 2. Mas como eu não tinha dinheiro, tinha que trocar os dois, coloquei somente... Eu coloquei o mais barato, o Sport Dragon. Na verdade ele não é ruim. Na minha opinião, minha opinião, minha opinião... Quer deixar sua opinião, deixa aqui embaixo nos comentários. Na minha opinião, ele é melhor que o Sport Demon que vem de fábrica na moto. O pessoal fala do Levorin, do Magnus, eu não sei. Eu coloco esse porque eu gostei, não vou mudar. Ah, porque são 300 e poucos reais que eu vou botar fora, se não der certo, se não gostar. Que eu pego estradexão de vez em quando. Quase sempre. E daí, tipo, calçamento, tudo de repente. O pneu que é bom pro asfalto, ele não vai ser bom pro calçamento. Tipo, esse pneu que eu coloquei o Diablo Rosso 2, pro asfalto sim, ele é excelente. Tipo, quando chegava estradexão... Essa que era só de atrás, na frente eu tinha o Sport Demon. Ele é um pneu, assim, que pra estradexão, ele se grudava, tipo, na terra, assim. E tu... Ah, os carros ficavam com medo de cair. Agora, pô, o asfalto é excelente. Já esse que eu coloquei agora, por último, é o mais barato de todos. E ele vai bem no asfalto, vai bem na estradexão, vai no que quiser. E vai ter que ir até dentro d'água, porque é o único que tem, né? Então, pessoal, aí tô com esse pneu, né? Já faz uns 3 mil quilômetros. Minha moto tá com 40 mil quilômetros. Já tô aqui 3 pneus. Todos os pneus que eu troco, eu vou lá. Dou pro meu irmão, né? Botar na twister dele, ficar com o pneuzão largão, assim. Eu não uso... Já pensei em colocar, né? Pneu mais vago na minha moto. Colocar o 150, 70, 17. Que o original da CB300 é o 140, 70, 17. Mas não pesquisei tudo e vi que não tem vontade. Sem contar do preço do pneu, que vai ser bem mais caro. Você vai ter um com alto consumo de gasolina. Vai gastar mais gasolina. A moto vai ficar mais pesada. Vai ficar mais bonita e estética ali. Mas, tipo, não é minha finalidade. Eu não quero estética. Eu preciso da moto. Eu ando muito, então eu vou gastar muito. Então eu vou ficar com o pneu normal ali. E vou continuar com o pneu normal até. Se eu quiser um pneu mais largo, eu vou comprar um moto maior. Se Deus quiser, chegamos lá. Vamos chegar na chiotona lá. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curte. Deixe seu comentário. E até o próximo vídeo.